O melhor da vida é ser criança Que brinca suja, mole e faz lambança O melhor da vida é dar risada Enquanto o mundo triste brigar por nada Abre a janela pra ver a vida acontecer Seu dia agora vai ficar muito legal Vem brincar com a gente no canal Papai virou Spiderman Mamãe o gorilão E as manas vão fazer slime de montão E o dog vai latir na gravação Pula a amarelinha E quando vier a chuva Pega a sombrinha Pra colorir o céu azul E o azul a gente sabe que também é blue Venha, venha depressa Descer o tobogã Que é boa peça Sorrindo vamos viajar Aqui no Somos 5 vamos te esperar Vai ser uma festa Papai virou Spiderman Mamãe o gorilão E as manas vão fazer slime de montão E o dog vai latir na gravação E o dog vai latir na gravação E o dog vai latir na gravação Que é uma festa E o dog vai latir na gravação Sorrindo vamos viajar Aqui no Somos 5 vamos te esperar Vai ser uma festa Sorrindo vamos viajar Aqui no Somos 5 vamos te esperar Vai ser uma festa Se você tem amiguinhos de verdade Felicidade então você vai ter Se você tem amiguinhos de verdade Sozinho jamais você vai ser Amigos da escola ou do elevador Amigos do hospital que fez no corredor Amigos de cinema que tá junto até no filme de terror Amigos do barquinho, do shopping, da cidade Amigos que se encontram diferentes realidades Amigos pra guardar no coração Isso não tem idade Amigos, eu tenho amigos Que fazem os meus dias mais felizes Amigos, eu tenho amigos Amigos que vou levar comigo até o fim Se você tem amiguinhos de verdade 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 E você tem amiguinhos de verdade Amigos que vai ser amiguinhos de verdade Amigos que vai se aderir Obrigado.